Raquel fez parte do quadro de colaboradores da TV Tambaú do ano de 2003 até 2011, quando ficou nacionalmente conhecida, após opinar sobre o Carnaval. O vídeo parou na internet e repercutiu. O Carnaval virou negócio e dos ricos, que o digam os camarotes VIP, as festas privadas e os abadás caríssimos chamados Passaportes da Alegria. Tamanha foi a repercussão que a jornalista foi convidada por Silvio Santos para compor a banqueta do SBT Brasil, principal telejornal da emissora, ao lado de José Valpeixoto e Carlos Aicimento. Boa noite, eu sou José Valpeixoto. Olá, eu sou Raquel Xerazade. A partir de hoje nós vamos estar aqui com vocês para apresentar o SBT Brasil. Raquel, você tinha ideia do que é chegar aqui quando você estava lá? Nem imaginava. Nem imaginava. Parece tudo como um grande sonho, uma grande fantasia que de um dia para outro vira realidade. Eu sempre admirei muito o jornalismo do SBT, sempre tive o jornalismo do SBT como referência, uma grande referência. E de repente eu estou aqui nos estúdios do SBT Brasil, o principal telejornal, o segundo maior telejornal, mais assistido. Então, assim, dividir essa bancada aqui com dois grandes profissionais, o Carlos Nascimento, que sempre foi o meu modelo de âncora, de jornalista, o José Valpeixoto, meu grande amigo, grande profissional da Rádio Jovem Pan, também outra referência no rádio brasileiro. Então, eu poder dividir essa bancada aqui com esses dois grandes colegas, amigos e principalmente grandes profissionais, eu tenho aprendido muito ao longo desse tempo. E eu sou, assim, uma pessoa abençoada por ter tido essa oportunidade, de ter mostrado o meu trabalho através da TV Tambaú, por ter mostrado esse trabalho, o meu potencial para o Brasil e o Silvio Santos ter apostado nesse potencial e ter me trazido aqui. E agora eu falo para o Brasil inteiro. Então, é uma grande honra. A jornalista fala com carinho da família TV Tambaú. O Tambaú sempre refletiu muito a cultura paraibana, a família paraibana, a sociedade paraibana. Então, acho que a cara da Paraíba está na TV Tambaú. E eu me orgulho muito de ter sido parte e ainda fazer parte, de certa forma, da história da TV Tambaú. E foi a minha porta de entrada para a rede nacional, foi a TV Tambaú. Então, assim, eu tenho uma relação de muito amor e muita gratidão com a TV Tambaú.